Quem diria, hein? Eu no canal da Sala Online apresentando um quadro sobre produtos de cabelo. Eu tô muito chique, hein? Vou até registrar pra mandar pro grupo da família. Ficou boa foto? Adorei, eu gostei. Então vamos começar? Claro, vamos. Gravando. Oi, gente! Como vocês estão? Eu sou a Camila Loures e, ó, que honra estar aqui no canal da Sala Online apresentando vitrine pra vocês. Pra quem não sabe, cada episódio desse quadro explica sobre alguns produtos da Salon, o que facilita muito pra gente na hora de comprar o certo, né? E eu tô super empolgada, porque eu amo de paixão todos que eu vou falar hoje. Então fica aqui comigo pra conhecer mais sobre essas linhas e se quiser garantir o seu, é só correr lá no e-commerce da Salon, ok? Eu vou começar por uma linha que me ajuda demais quando eu quero fortalecer meus fios. A linha SOS Bomba Antiqueda. Ela proporciona ação fortalecedora e combate contra a queda, a quebra de fios e as pontas duplas. Além disso, hidrata profundamente, garante cabelos fortes, blindados e totalmente renovados. Então, homens e mulheres que querem prevenir e combater a queda capilar, é só se jogar nesses produtos aqui. Esses dois produtos são sucessos. O SOS Bomba Tônico Original e o Antiqueda garantem mais força e resistência aos fios. O Tônico Original possui crescimento 100% comprovado dos cabelos e também garante acelerar o crescimento das sobrancelhas. Vocês sabiam disso? Já quero um pra ontem. Já o Tônico Antiqueda garante 100% de redução da queda capilar em 30 dias. Não falei que era um sucesso? E ó, são perfeitos para homens e mulheres que buscam crescimento, fortalecimento capilar e combate a queda. Acho importante explicar como se usa os tônicos, caso você não saiba. É assim, ó, depois de lavar o cabelo, você coloca o Tônico no couro cabeludo e faz massagens circulares. Não precisa tirar o produto depois não, tá? Eu sou suspeita pra falar, mas a linha Meu Liso Hidrocauterização é ótima pra quem deseja manter os cabelos longe dos danos. Ela promove uma hidratação profunda, tratando o fio de dentro pra fora, repondo a massa capilar e selando as cutículas. Com esse processo, os fios ficam super saudáveis. É indicado para cabelos lisos naturais, alisados ou relaxados que estejam extremamente danificados e quimicamente tratados. Sabe quando o cabelo tá precisando de uma vida? Pode investir nessa linha que você não vai se arrepender. E pra terminar essa lista de produtos, chegou a hora do Hidra Babosa. Sabe aquele produto que tem um custo-benefício maravilhoso? É esse kit aqui. A linha hidrata e restaura profundamente, devolvendo a força e deixando os fios saudáveis, além de muito brilho. É indicado para todos os tipos de cabelo que estejam danificados e quebradiços. Então já sabe que não tem erro, né? Dá pra toda a família. E aí, gente, gostaram? Eu me saí bem como apresentadora? Tomara que sim. Ó, todos esses produtinhos que eu falei estão disponíveis pra compra no e-commerce da Salon, esperando por vocês. E eu não quero encerrar sem saber quais são os produtos favoritos de vocês. Me conta aqui embaixo. Eu vou adorar ver dicas novas. Então é isso. Deixe seu like e manda esse vídeo pra todo mundo. E já se inscreve no canal, combinado? Um beijo. Tchau.